É o feito mais incrível da evolução. O poder de voar. Desde insetos a pássaros e mocegos, milhares de espécies enchem os nossos céus. Mas há algumas centenas de milhões de anos, o voo não existia. Esse foi um evento. Só ocorreu quatro vezes em toda a história da evolução do planeta. Mas como esses animais passaram a desafiar as leis da gravidade? Como alçar um voo pela primeira vez? Evolução A derradeira história da sobrevivência. Evolução O reino animal contém milhões de espécies. E a mais veloz de todas é o falcão peregrino. Capaz de voar a mais de 320 quilômetros por hora, esse pássaro desce de uma altura de mais de 800 metros para atacar. Com uma precisão letal. A incrível velocidade do falcão peregrino e seu sucesso na arte da caça podem ser atribuídos a uma única coisa. A capacidade de voar. Embora os humanos sempre tenham sonhado em voar, esse traço evolutivo nos escapou. Contudo, incrivelmente, mais de três quartos dos animais terrestres são capazes de voar. Desde borboletas a pássaros e de besouros a morcegos. Todos esses organismos muito diferentes desenvolveram o complexo mecanismo de decolar e permanecer no ar. O voo acontece quando o animal tem sustentação e empuxo suficientes para mover seu corpo pelo ar e para mantê-lo lá em cima. Mas que forças levaram ao desenvolvimento desse traço tão notável? Quando os primeiros animais ganharam o ar? E como desenvolveram a habilidade de desafiar as leis da gravidade? A centelha dessa mudança evolutiva extraordinária pode ser vista à nossa volta ainda hoje. Nos insetos. Por milhões e milhões de anos, nada podia voar. Então, se um pequeno invertebrado estava se deslocando pela floresta e queria encontrar alimento, tinha que subir até o topo de uma árvore, pegar a comida e então descer daquela árvore e subir em outra para pegar mais. Mas, de repente, alguma coisa aconteceu e os primeiros organismos voadores apareceram e uma vez que o voo se tornou parte da vida, ele acabou mudando tudo. Os registros fósseis mostram que o voo dos insetos aconteceu repentinamente, há cerca de 350 milhões de anos. Mutações e a seleção natural produziram as primeiras espécies com asas capazes de erguê-los no ar. Esse acidente evolutivo aleatório agora pode ser visto na anatomia de mais de um milhão de insetos. Suas asas evoluíram até ficar parecidas com lâminas longas e curvadas, como dos helicópteros, e sua superfície não é plana. Portanto, são altamente maneáveis em espaços apertados, para que possam encontrar comida e fugir dos predadores com facilidade. Os insetos voam muito bem. Eles podem planar, podem voar rápido, voar para trás, podem fazer curvas bem fechadas e podem voar muito alto. E eles se aproveitaram disso para preencher todos os diferentes nichos do mundo. Embora os insetos tenham sido os primeiros animais a voar, eles não seriam os últimos. Para voar, além de ser preciso decolar, uma vez no ar, o animal tem de ser capaz de absorver grandes quantidades de energia e oxigênio para poder se deslocar pelo céu. Considerando as exigências físicas para isso, não é à toa que o animal voador mais pesado da atualidade, o abetarda grande, pesa apenas 20 quilos. Se você observar pássaros de diferentes tamanhos, especialmente na hora de tentar decolar do solo, a primeira coisa que percebemos é que os pássaros grandes têm dificuldade para sair do chão. Mas um dos primeiros animais a voar infringiria todas as regras evolutivas em relação ao tamanho. O primeiro grupo de vertebrados voadores produziria o maior animal voador de todos os tempos, um pterossauro de 200 quilos, chamado Quetzalcoatlus. Este é o Quetzalcoatlus, o maior animal voador de todos os tempos, com uma envergadura de cerca de 10 metros e meio. E esse animal sobrevoava o oeste da América do Norte. Com as asas totalmente abertas, sua envergadura equivalia a três carros estacionados, um diante do outro. Imagine essa coisa vindo para cima de você! O pterossauro tinha a cabeça grande e pontuda, do tamanho de um humano, e quando de pé, no solo, era mais alto do que uma girafa. Quatro vezes o tamanho de qualquer animal voador atual, ele era uma anomalia da evolução. Mas quais pressões ecológicas levaram esses animais enormes para o céu? E como isso foi fisicamente possível? Pesando centenas de quilos, parece improvável que, apesar de suas asas enormes, ele pudesse ter gerado força suficiente para fazê-lo decolar. Os pterossauros viveram há 220 milhões de anos e foram os primeiros vertebrados a desenvolverem a capacidade de bater as asas. Seu nome vem do grego pterossauro, que significa lagarto a lago. Diferentemente dos pássaros, esses primeiros vertebrados voadores não tinham penas, mas sim uma pele esticada entre seus dedos mínimos até suas costas, formando uma asa. O primeiro grupo de vertebrados a voar, a desenvolver esse traço, foram os pterossauros. Eles são parentes próximos dos dinossauros, mas eles mesmos não são dinossauros. O mundo do pterossauro era muito diferente daquele de hoje. Os dinossauros eram mais altos do que as copas das árvores e, mais abaixo, milhões de insetos voavam em volta de seus pés, juntamente com centenas de espécies de répteis, todos competindo por recursos e alimento. A habilidade de voar abriu numerosas possibilidades ecológicas para os pterossauros. Uma das primeiras, provavelmente, foi a habilidade de pegar insetos voadores no ar. Então, como eles podiam voar, perseguiam insetos voadores, os agarravam e comiam. Os pterossauros também exploravam os oceanos e lagos como fonte de alimento. Eles voavam por sobre a água, dando rasantes para pegar peixes. E estar no ar também dava a eles a vantagem para encontrar animais mortos e comê-los. Novas fontes de alimento explicam o desejo de querer alçar voo. Mas como esses gigantes de 200 quilos chegavam lá em cima? Como um animal desse tamanho decolava e permanecia no ar, tem sido um mistério desde a sua descoberta. Michael Habib trabalha como biólogo evolutivo na Universidade John Hopkins. Ele acredita ter solucionado o mistério sobre como esses répteis monstruosos alçaram voo. No final dos anos 20, um grupo de paleontólogos descobriu um esqueleto de pterossauro em uma escavação no Oregon. Como parte dele, havia um osso da asa, aparentemente comum. E o osso foi considerado insignificante e ficou relegado a uma gaveta no museu por mais de 80 anos. Mas Michael acredita que este simples osso da asa pode conter a resposta para o segredo dessas criaturas enormes terem alçado o voo. O osso em questão que foi encontrado é a parte mais importante da asa para se entender como o pterossauro voava. É a parte que praticamente liga a própria asa ao corpo. É onde a maioria dos músculos de voo se prende. Quando falei com os curadores do museu sobre sua coleção de pterossauros, ele foi de fato a última coisa que me mostraram como se fosse insignificante. Eles praticamente haviam esquecido que estava lá. O osso estava incrivelmente bem preservado e Michael sentiu que estava na pista de alguma coisa. Ali, diante dele, poderia estar a parte da anatomia que poderia explicar como um animal quatro vezes maior do que qualquer outra coisa voando pelo planeta poderia gerar força suficiente para decolar e permanecer no ar. Michael queria fazer imagens de raio-x de última geração do interior do fóssil na Faculdade de Medicina da Universidade John Hopkins. A primeira coisa que ele notou foi algo que os paleontólogos já sabem há tempos sobre os ossos de pterossauros. Eles são ocos. O fato de serem ocos permite aos ossos serem bem grandes e que seu diâmetro seja bem largo. Isso faz com que sejam muito fortes. Significa que podem aplicar muita força muscular a eles e os ossos aguentarão. Este osso, contudo, não era completamente oco. Michael notou algumas protuberâncias estranhas dentro do osso, que se pareciam com vigas de sustentação. Semelhantes aos arco-botantes de uma catedral, que evitam que as paredes cedam. Eles estão dispostos em direções específicas e a direção mostra onde o osso precisava de mais reforço, onde precisava de maior pressão de dentro para fora para evitar seu colapso. Com essa descoberta, Michael foi capaz de descobrir a utilidade desse osso. Ele era usado para ajudar a impulsionar os pterossauros, como o Quetzalcoatlus, de 200 quilos, e tirá-lo do solo, semelhante a um mergulhador usando um trampolim. Na verdade, para os animais voadores, a decolagem é muito exigente e muito difícil, pois eles têm de acumular muita velocidade em um período de tempo muito curto. Para sair do solo e alçar voo, um animal precisa gerar muita força, e isso requer muita potência muscular. Nos pássaros, vemos isso mais nas pernas traseiras, porque no caso deles, não são só as asas que tiram o pássaro do solo. Na realidade, são as pernas. As pernas dão a eles um impulso inicial para que ganhem o ar. A descoberta desse sistema de suportes nos ossos sugere que os membros dianteiros eram fortes o bastante para tirar o pterossauro do chão e lançar seu corpo imenso no ar. Portanto, suas asas eram mais do que apenas um meio para voar. Na verdade, eram pernas dianteiras, que usavam para andar e que os ajudavam a decolar. A descoberta de Michael pode muito bem pôr fim ao debate persistente sobre como esses primeiros vertebrados voadores alçaram voo. Mas a pergunta persiste. Por que não existe nada deste tamanho voando hoje? A resposta pode ser o próprio tamanho desses animais. Animais grandes precisam de mais comida para se sustentar, e em épocas de dificuldade ou catástrofe ambiental, animais como esse, o pterossauro, que tem uma envergadura de 10 metros e meio, teriam muito mais problemas para se alimentar do que um pássaro da fração de seu tamanho. Seu tamanho pode ter causado sua extinção. Mas 150 milhões de anos atrás, outro grupo de animais desenvolvia paralelamente a habilidade de voar ao lado dos pterossauros, com diferentes estratégias de voo, naturalmente selecionadas para seu tamanho e anatomia. Uma coisa interessante é que pássaros pequenos perfazem mais da metade das espécies de pássaros do mundo. Então, em termos evolutivos, indiscutivelmente, os pássaros pequenos tiveram muito mais sucesso do que seus colegas maiores. E a inspiração dos pássaros? Não foram os pterossauros, mas predadores que não voavam. 150 milhões de anos atrás, durante a metade do período jurássico, a vida proliferava não só em solo, mas muito acima dele, nos céus. Dois caminhos evolutivos paralelos foram o ponto de partida para milhões de espécies de insetos. Os pterossauros já voavam acima das copas das árvores há mais de 100 milhões de anos, mas eles não estavam mais sozinhos. Uma nova classe de criaturas estava evoluindo de maneira independente, ao lado deles, e levariam o voo a novas alturas. A evolução convergente é um fenômeno em que organismos de duas ancestralidades diferentes desenvolvem características semelhantes em resposta a pressões ambientais semelhantes. E a evolução do voo é um excelente exemplo de evolução convergente. Os pássaros e os pterossauros, diante da necessidade de voar de maneira mais eficiente, desenvolveram um projeto corporal semelhante. Do pombo ao pavão e da águia ao pardal, hoje existem mais de 10 mil espécies de pássaros no planeta, o dobro da quantidade de mamíferos. Mas exatamente quando eles evoluíram e como adaptaram o voo, é uma história de detetive de 230 milhões de anos. Mas se você souber onde olhar, existem muitas pistas reveladoras. Oi! Como é que você está? Ironicamente, a resposta sobre como as aves alçaram voo pode estar no chão. Grandes aves que não voam, como os emus, ajudam a rastrear a origem do voo avicular, porque acredita-se que os pássaros evoluíram não dos pterossauros alados, mas dos dinossauros, que viviam no chão. Este animal, o emu, é um dos únicos que restaram aqui na Terra que talvez possa nos dizer qual era a aparência real dos dinossauros não aviculares e como eles agiam. Por exemplo, veja os pés de um emu. Ele tem escamas nos pés, como um réptil, e ele também tem dedos que sustentam peso, como um dinossauro terópode não avicular. Os dinossauros terópodes andavam eretos e tinham pernas traseiras usadas para dar apoio e se movimentar, enquanto os membros dianteiros eram usados para agarrar e segurar presas. E o mais famoso era o temível tiranossauro rex. Se comparássemos o pé de um tiranossauro e o colocássemos ao lado do pé deste emu, veríamos muitas semelhanças e apenas algumas diferenças. Acho que a característica mais óbvia que os pássaros partilham com os dinossauros não aviculares, uma característica que herdaram dos dinossauros não aviculares, são as penas. Por muito tempo, acreditou-se que, entre os animais vertebrados, as penas eram exclusivas dos pássaros. Mas não era o caso. Milhões de anos atrás, alguns vertebrados não aviculares também tinham penas. Então agora sabemos que as penas não são exclusivas dos pássaros. As penas se desenvolveram inicialmente nos dinossauros não aviculares e é bem possível que tenham evoluído para algo além do voo, talvez para isolamento térmico ou para proteger seus ninhos. Mas fora partilharem penas, como sabemos que os pássaros evoluíram dos dinossauros? E como esses animais terrestres foram capazes de voar? Nos últimos 200 anos, os paleontólogos começaram a encontrar evidências surpreendentes que ajudam a solucionar esses mistérios evolutivos na forma de fósseis incrivelmente bem preservados. O Museu Carnegie de História Natural em Pittsburgh abriga uma das maiores coleções de ossos de dinossauros do mundo. Entre eles, há pistas incríveis de como os pássaros e posteriormente seu voo evoluíram a partir dos dinossauros. Isto é um molde de Archaeopteryx e quando ele foi descoberto, muito mais de um século atrás, deixou os cientistas pasmos porque o fóssil tem uma mistura de características costumeiramente associadas a répteis e que também são associadas a pássaros. O Archaeopteryx foi o primeiro dentre todo um novo grupo de animais. Era um pássaro que se diferenciava de um dinossauro plumado por sua capacidade de voar. Embora não fosse muito eficiente no ar, comparado aos dinossauros não aviculares, havia diferenças claras na estrutura anatômica desta criatura. Contudo, como o pássaro mais antigo do mundo, é evidente que ele não havia se diferenciado completamente de seus ancestrais. Quando olhamos o esqueleto do Archaeopteryx, vemos muitas características herdadas de seus ancestrais dinossauros e que se perderam nos pássaros modernos. Então, por exemplo, se olharmos para o crânio de um Archaeopteryx, vemos que ele mantém dentes minúsculos e todos os pássaros conhecidos na atualidade são desdentados. Também vemos uma cauda longa e óssea no Archaeopteryx, uma característica dos dinossauros. Olhando para a mão do Archaeopteryx, podemos ver que seus dedos ainda têm grandes garras curvas nas pontas e essa é uma característica que ele partilha com os dinossauros. Além disso, algo essencial também parecia faltar ao Archaeopteryx. Músculos. Os pássaros modernos possuem uma série de grandes músculos peitorais que se prendem ao externo e os ajudam a gerar força suficiente para voar. Aparentemente, o Archaeopteryx não tinha esses músculos. Então, embora seu corpo pudesse sustentar voo, é improvável que pudesse ficar muito tempo no ar. O Archaeopteryx provavelmente era capaz de voar, mas comparado aos pássaros modernos é quase certo de que era bem desajeitado. Sabemos disso porque seu esqueleto é bem mais primitivo do que os dos pássaros modernos. Então, como os pássaros modernos evoluíram e se tornaram criaturas voadoras mais eficientes? Evolutivamente, qual foi o passo seguinte ao Archaeopteryx? Em 2004, numa escavação no noroeste da China, Matthew e seus colegas se depararam com outra peça fossilizada deste quebra-cabeça. Quanto mais eu olhava, mais ficava claro que estávamos olhando para um grupo de pássaros muito bizarros que eram abundantes durante o período Cretáceo, o último período da Era dos Dinossauros. Quase 100 esqueletos praticamente completos de pássaros de 100 milhões de anos foram recuperados na escavação e, entre eles, um espécime raro. Fragmentos minúsculos desse animal a muito extinto, chamado Gansus, já haviam sido encontrados antes, mas nunca um esqueleto tão completo quanto este. O Gansus tem 40 milhões de anos a menos que o Archaeopteryx. Existiu 110 milhões de anos atrás e era relativamente rápido em termos evolutivos dos pássaros. O Gansus adquiriu muitas das características que associamos aos pássaros modernos. Ele é, de muitas maneiras, um pássaro anatomicamente moderno de 110 milhões de anos atrás. Embora o Archaeopteryx fosse capaz de voar, Matthew logo descobriria que o Gansus tinha características anatômicas que, é quase certo, faziam com que voasse melhor. Grande parte da história, do histórico evolutivo dos pássaros tem a ver com a maior eficácia do voo. Então, por exemplo, quando olhamos para o Archaeopteryx, vemos características que não estão presentes nos pássaros modernos, como dentes e uma longa cauda óssea. E essas são duas características que há muito se discute que foram perdidas nos pássaros modernos porque diminuíam seu peso. A perda de dentes, a cauda mais curta e outros detalhes distintos parecem fazer do Gansus um animal intermediário entre o Archaeopteryx, que estava mais para dinossauro, de um lado, e os pássaros modernos do outro. Mas o fóssil possuía os músculos peitorais que poderiam ajudá-lo a decolar com mais facilidade que o Archaeopteryx? O problema era que, embora o fóssil de Gansus estivesse completo, também estava muito achatado, tornando quase impossível ver certas características anatômicas dessa nova espécie. Será que as questões básicas desse mistério permaneceriam sem resposta? Felizmente, Matthew pôde recorrer a uma equipe de paleoescultores e artistas do Museu Carnegie de História Natural para tentar recriar a imagem deste antigo pássaro. Trabalhando como detetives em cenas de crimes, a equipe é capaz de reconstruir metodicamente os ossos esmagados e criar uma imagem da possível aparência do Gansus. Como Matthew esperava, Gansus aparentemente tinha um corpo capaz de sustentar asas grandes e fortes. A presença de um externo ósseo no Gansus significa que essa criatura provavelmente tinha músculos peitorais grandes, se comparado àqueles relativamente mais franzinos, vistos no Archaeopteryx. Hoje, todos os pássaros têm músculos grandes, semelhantes àqueles encontrados no Gansus. Isso oferece a eles a força necessária para bater as asas e decolar. Será que o Gansus foi a etapa evolutiva que permitiu aos pássaros se tornarem mais eficientes no voo? Este cara devia ter uns peitorais bem grandes, ele teria sido capaz de bater os braços usando um bocado de força e voava muito bem. Um grande osso peitoral ao qual músculos de voos fortes pudessem se prender é visto claramente no Gansus, assim como ossos fundidos nos pulsos e nas mãos, uma cauda óssea curta e ossos fundidos nos tornozelos e pés, que também são traços dos pássaros mais modernos. Todas essas características transformaram esses primeiros animais voadores de répteis capazes de voar em uma nova linhagem radical, que podia passar a maior parte do tempo no ar. O Gansus provavelmente voava muito bem, talvez tão bem quanto os muitos tipos de pássaros modernos. Os pássaros estão entre os grupos dos vertebrados mais bem-sucedidos. Mas, para sobreviver num novo ambiente, grandes mudanças anatômicas tiveram de ocorrer. Aquilo que era útil em solo seria um empecilho no ar. Quando os pássaros herdaram a habilidade de voar dos dinossauros, isso veio a um custo. Eles tiveram de perder algumas coisas e a mais óbvia é que eles passaram a não ter mais mãos. Todos os ossos dos dedos agora estão incorporados à asa, e existem penas presas a eles. Portanto, eles não são mais capazes de manipular nada, nem se defender em solo. Contudo, apesar dessa perda, os registros fósseis mostram claramente que a transição evolutiva de dinossauros em pássaros foi um grande triunfo e que, com o passar do tempo, os pássaros se espalharam cada vez mais. Esses grupos que desenvolveram a habilidade de voar e se diversificaram em centenas ou milhares de espécies passaram a preencher muitos nichos diferentes no meio ambiente. Esses fósseis incríveis, como o do Archaeopteryx e do Gansos, nos ajudam a entender quais características anatômicas definem um pássaro e quando eles evoluíram. Mas quais foram os fatores ambientais que obrigaram os pássaros a irem para o ar? Ao tentar examinar a origem do voo dos pássaros, precisamos responder a algumas perguntas e talvez a maior delas seja quais foram as forças seletivas que levaram os pássaros para o ar? O que acontecia em Terra que transformou dinossauros plumados de duas pernas em mestres dos céus? Graças aos registros fósseis, sabemos que as aves que eram capazes de voar evoluíram dos dinossauros há mais de 140 milhões de anos. Mas o maior mistério de todos ainda permanece. Quais forças teriam levado criaturas terrestres a ocupar os céus? Quando alguém pergunta qual era o comportamento de um fóssil, é claro que essa é uma área especulativa para dizer o mínimo. Como explicamos cada um dos estágios de transição da história evolutiva dos pássaros até hoje? Ken Dyle, professor de biologia na Universidade de Montana, acha que a resposta para a evolução do voo não está nos ossos de animais mortos há tempos, mas nos padrões de comportamento daqueles que vivem hoje. O que estamos tentando fazer é tentar pegar emprestado do presente para tentar interpretar os comportamentos em potencial das criaturas fósseis. Ken e seu colega Brandon Jackson administram um centro de pesquisas de voo nos sopés das montanhas de Montana. O foco de seu trabalho é descobrir a origem do voo dos pássaros. Por que os pássaros precisam voar? Por que eles querem voar? Ken acredita que de início os pássaros voavam devagar. Com o decorrer do tempo as pressões ambientais como escapar de predadores os empurraram na direção dos céus e várias adaptações físicas permitiram que chegassem lá. Se isso for verdade de acordo com Ken muitos pássaros ainda podem ter o comportamento de seus ancestrais terrestres embutido dentro deles. Em outras palavras diante da opção de usar suas asas ou seus pés os pássaros preferirão ficar em terra. Para testar sua hipótese Ken e Brandon põem pássaros na posição de escolher entre voar e manter seus pés na terra. eles pegam pássaros perfeitamente capazes de voar e os colocam no pé de uma rampa com uma grande inclinação Lá vamos nós E o que observam é que esses pássaros escolhem correr mantendo os dois pés no chão ao invés de voar para a frente superior da rampa e mudar a inclinação da rampa não altera o resultado começando com uma inclinação de 30 graus depois 60 75 e finalmente 90 todas as vezes os pássaros escolhem correr a voar Ao analisar o ângulo que eles tentam escalar aprendemos uma coisa muito, muito especial e é que se um pássaro está tentando subir uma coisa com menos de 60 graus pode fazê-lo muito facilmente apenas com seus membros traseiros e com as asas fechadas nas laterais do corpo mas assim que eles começam a escalar alguma coisa mais íngreme do que cerca de 60 graus automaticamente vê as asas entrarem em ação nesse processo Jen cunhou esse comportamento corrida em inclinação auxiliada por asas nessas inclinações mais íngremes o bater das asas fornece uma força adicional para sustentar os membros traseiros e ajuda a evitar que o corpo do pássaro caia a rampa abaixo em vez de fazer o grande salto de correr no chão para voar subir essas inclinações com as asas auxiliando as pernas oferece pequenas etapas evolutivas incrementais e adaptáveis para os pássaros lentamente crescerem asas cada vez maiores e aparatos de voo ainda mais potentes num ângulo de 90 graus a frequência do bater das asas e a força resultante se aproximam daqueles necessários para o voo então se pusermos um pássaro correndo em uma rampa a 90 graus uma rampa vertical e depois tirarmos a rampa o pássaro não teria de mudar nadinha ele não teria de mudar o ângulo de batimento das asas não teria de mudar a frequência dos batimentos das asas e ele estaria voando será que o desejo de manter os pés em solo firme em vez de voar é reminiscente de seu passado evolutivo nós achamos que eles têm isso embutido em seus circuitos neurais que se os seus pés estão tocando a rampa eles têm de subi-la correndo é possível que eles tenham começado em solo porque por milhões de anos antes que pudessem voar seus ancestrais os dinossauros eram terrestres Ken e Brandon esperam encontrar pistas do quanto esse comportamento está embutido nos pássaros então eles realizam o experimento de novo mas desta vez com filhotes que ainda não aprenderam a voar o resultado é o mesmo que com os pombos adultos os filhotes correm rampa acima e à medida que a inclinação aumenta eles batem as asinhas com mais força e velocidade Brandon acredita que esse comportamento pode explicar os passos evolutivos que os ancestrais dinossauros dos pássaros aqueles sem asas completamente formadas podem ter dado para desenvolver as adaptações necessárias para o voo verdadeiro é provável que no decorrer de milhões de anos os dinossauros terópodes passaram da corrida no nível do solo a corrida em pequenas inclinações e quando chegaram a 60 graus eles tiveram de usar os seus projetos de asas seus pequenos antebraços e com o decorrer de milhões de anos mais eles passaram a ser capazes de subir 60 graus a ser capazes de subir 70 e então 80 graus então finalmente na vertical no decorrer de muitos milhões de anos as etapas evolutivas produziram asas maiores músculos mais fortes e uma sintonia mais fina no bater das asas sobre os quais a seleção natural atua e o voo dos pássaros evoluiu quais foram as forças seletivas que levaram os pássaros a desenvolver asas completas e a habilidade de produzir forças aerodinâmicas significativas uma das pressões seletivas mais fortes que existem ao risco de ataque os ancestrais dos pássaros eram pequenos dinossauros terópodes bípedes eles só usavam os membros posteriores para a locomoção para evitar os predadores eles podiam tentar correr mais do que eles ou podiam subir em obstáculos para fugir ao conseguir um refúgio elevado eles estavam seguros com o passar do tempo a perseguição do predador à presa ficou mais intensa e para fugir esses pequenos terópodes tiveram de desenvolver a habilidade de subir inclinações cada vez mais íngremes para fugir até terem a potência necessária para voar uma vez no ar longe dos predadores abaixo deles os pássaros também podiam aproveitar outros benefícios como fontes de alimento mais diversificadas e prontamente disponíveis o voo permite que os pássaros explorem nichos que os animais que não voam não podem explorar a habilidade de pairar sobre uma pradaria e caçar pequenos corredores como os falcões e as águias fazem só está disponível como nicho para os animais que voam o experimento de Ken pode finalmente ter provado como e por que os pássaros começaram a voar mas como eles desafiam as leis da gravidade e permanecem no ar os pássaros tinham evoluído e alçado o voo mas a pergunta permanece como eles aparentemente desafiam as leis da gravidade e permanecem no ar a resposta simples parece sugerir que é batendo as asas mas o processo evolutivo que permitiu aos pássaros serem bem sucedidos nos céus exigiria uma série de adaptações físicas singulares os insetos os primeiros animais a voar são muito leves portanto não requerem muita energia para permanecer no ar e diferentemente dos pássaros eles não ficam no ar por períodos prolongados os vertebrados voadores como os pássaros são maiores e precisam de grandes quantidades de energia para poder produzir as forças aerodinâmicas necessárias para impulsioná-los para a frente e para os pássaros o motor principal para produzir essas forças são suas asas em um avião você tem um motor e uma asa e o motor produz forças para superar o arrasto e a asa produz forças para superar a gravidade mas em um pássaro a asa produz tanto empuxo como sustentação evolutivamente os pássaros tem as características físicas perfeitas para a vida nos céus suas asas são naturalmente curvas em cima e relativamente planas em baixo a sustentação é criada pelo ar fluindo mais rápido por cima fazendo com que ele seja puxado para cima assim como a pressão adicional exercida na parte de baixo da asa e quando batem as asas eles geram força suficiente para se deslocar pelo céu e não apenas planar os pássaros produzem todas as forças aerodinâmicas necessárias no movimento descendente então eles movem as asas a partir da parte superior do corpo usando seus músculos peitorais para forçar a asa para baixo isso produz toda a sustentação e todo o empuxo 95% da força necessária para o movimento descendente da asa vem de um único músculo o músculo peitoral em média cerca de um quinto da massa corporal de um pássaro é devotada a este músculo principal que permite o voo a medida que esse músculo evoluiu e ficou maior foi capaz de gerar ainda mais energia e fazer com que os pássaros voassem ainda melhor e para o voo dos pássaros a direção também é crucial os pássaros tem a habilidade única de sempre saber o que está para cima e o que está para baixo enquanto se deslocam pelo ar especialmente quando estão fazendo curvas os aviões carregam milhares de dólares em equipamentos para encontrar o horizonte mas os pássaros não tem nada disso em vez disso eles tem tudo isso dentro da cabeça em seu cérebro e um de seus equipamentos é algo parecido com um giroscópio interno se você pegar um pássaro e virá-lo a cabeça dele continua praticamente nivelada isso é um contraste comparado com a maioria dos mamíferos que tem um grande músculo que prende seu crânio ao pescoço portanto a cabeça segue a mesma direção do corpo quando os pássaros viram esse movimento envolve o corpo e eles tem de manter a cabeça perfeitamente alinhada para não perder a localização do chão mas outro avanço pode ter sido mais crucial para a evolução da capacidade de voo nos pássaros o segredo para o sucesso de praticamente todos os animais terrestres é a capacidade de processar oxigênio para ter energia necessária para voar os pássaros utilizam o oxigênio de uma maneira revolucionária o problema é que eles têm que ingerir quantidades enormes de energia e oxigênio o segredo está na estrutura interna dos pássaros eles como os pterossauros têm ossos ocos que se ligam a sacos cheios de ar esses ossos pneumáticos dentro do esqueleto são indicativos da presença de um sistema de saco alveolar um sistema de saco alveolar existe lá para fornecer o oxigênio exigido para o voo mas o que é um sistema de saco alveolar e como ele funciona Leon Classens um paleontólogo de vertebrados do College of the Holy Cross estuda esse sistema complexo em várias espécies de pássaros diferentemente dos pulmões dos mamíferos que se expandem e contraem quando inalamos e exalamos os pulmões dos pássaros têm um tamanho fixo seu volume nunca se altera quando o ar fresco rico em oxigênio é inalado e o ar usado rico em dióxido de carbono é exalado mas o que um pássaro tem para mover o ar através de seu sistema respiratório é toda uma série dos chamados sacos alveolares que são extensões parecidas com balões que se prendem às várias vias aéreas passando o ar entre vários sacos alveolares os pássaros são capazes de manter um fluxo de ar altamente eficiente através de seus pulmões continuamente extraindo o oxigênio dos pulmões do ar armazenado nesses sacos tanto quando inalam como quando exalam no concord field station na universidade de harvard leon e seus associados utilizam uma técnica de raios x em vídeo chamada cine radiografia para observar como esse sistema singular de sacos alveolares funciona leon posiciona o pássaro dentro do dispositivo onde o vídeo captura as imagens dos sacos alveolares em funcionamento nós podemos ver bem aqui neste filme que à medida que a caixa torácica aumenta a maioria desses sacos alveolares especialmente aqueles mais próximos à região da cauda do animal aumentam muito de tamanho esses sacos alveolares permitem ao animal movimentar o ar constantemente conforme e quando ele é necessário e oferece a eles um dispositivo respiratório altamente eficiente que é exclusivo dos pássaros dá para ver bem aqui com a anatomia em ação do animal este é um dos projetos mais elegantes e mais eficientes existentes em qualquer vertebrado ou em qualquer animal com coluna vertebral em seu processo de respiração hoje todos os pássaros possuem sacos alveolares e há evidências de que estavam presentes em alguns dinossauros portanto eles devem ter evoluído muito antes dos pássaros ganharem os céus nos dinossauros grandes como o tiranossauro temos evidências da presença de sacos alveolares pois existem aberturas em ossos onde parte desses sacos alveolares invadiram os ossos a anatomia que já havia evoluído em dinossauros que corriam pelo chão como sacos alveolares e penas receberam uma sintonia fina da seleção natural para produzir animais que voavam muito bem essa anatomia singular abriria caminho para 10 mil espécies de pássaros povoarem todos os continentes da terra mas há 55 milhões de anos um grupo de mamíferos sem nenhuma das características dos pássaros estava para conquistar os céus de uma maneira completamente diferente quando o sol se põe a maioria dos pássaros deixa os céus e dá lugar a um animal completamente diferente a quarta e última linhagem a desenvolver o poder do voo são os mestres da noite os morcegos os morcegos são os únicos mamíferos que não permaneceram terrestres mais do que apenas aberrações da evolução os morcegos são uma de suas maiores histórias de sucesso com mais de mil espécies no mundo todo eles perfazem 20% dos mamíferos os morcegos desenvolveram a capacidade de voar de uma maneira totalmente singular sem nenhuma das características que tornou os pássaros tão bem sucedidos penas ossos ocos ou até mesmo sacos alveolares pássaros e morcegos tiveram evoluções completamente distintas cada um representa a chegada ao voo através de um caminho evolutivo diferente mas quais forças os levaram a serem os únicos mamíferos no ar cerca de 55 milhões de anos atrás e como eles conseguiram fazer algo que poucos pássaros conseguiram que é voar à noite temos praticamente certeza de que os morcegos evoluíram a partir de algum tipo de ancestral que planava que usava dobras de pele para se mover pelo ar sem ter que batê-las seis grupos de animais planadores ainda existem como os marsupiais o lémuri voador e o esquilo voador mas só os morcegos desenvolveram o voo autônomo o motivo exato permanece um mistério mas Sharon Schwartz que estuda morcegos na Universidade Brown acha que teve algo a ver com seu antigo estilo de vida como planadores uma grande vantagem da planagem é que ela oferece uma maneira excelente de escapar de predadores em apenas um instante fisicamente os morcegos adquiriram a capacidade de voar de uma maneira bem diferente que os pássaros quando a desenvolveram mantiveram os cinco dígitos independentes das mãos de um mamífero que foram cobertas de pele formando uma asa Sharon e seus colegas estudam as habilidades dos morcegos no céu ao observá-los voando num túnel de vento os morcegos descendem de animais de ancestrais com cinco dedos separados e esses cinco dedos separados eram usados para controlar e manipular muitos aspectos do meio à sua volta quando as asas dos pássaros evoluíram dos membros dianteiros dos dinossauros perderam todos os traços dos dígitos que antes estavam lá mas foram esses dedos de mamíferos que os morcegos mantiveram que tornam o voo deles tão notável e tão diferente da maneira de voar dos pássaros as asas dos pássaros são fixas e estão sempre alinhadas reflexos perfeitos uma da outra os morcegos por outro lado podem usar seus dedos de cerca de 20 juntas para manipular cada asa separadamente alterando rapidamente o caminho que ele toma mais como os remos de um barco do que as asas de um avião essa habilidade singular de controlar suas asas fez dos morcegos os especialistas nos céus eles podem manobrar e frear instantaneamente e são capazes de mudar de direção até 10 vezes mais rápido do que um pássaro então quando olhamos para o céu noturno e vemos morcegos voando em uma série de ângulos e velocidades diferentes o que vemos não é a perda de controle mas na verdade o domínio dele mas o voo dos morcegos revela outra coisa singular sobre a sua capacidade de voar eles são um dos poucos vertebrados voadores que dominaram os céus noturnos o doutor Jim Simmons da Universidade Brown diz que um simples fator ambiental pode tê-los levado a isso a predação à noite existe quantidades enormes de insetos que evoluíram para ficar ativos em parte para evitarem ser atacados ou comidos por pássaros e hoje os morcegos estão lá explorando esse enorme recurso que são os insetos que vão à noite sem ter grande concorrência o alimento pode ter levado algumas espécies de morcegos para os céus noturnos mas como eles fazem isso? não esqueça que eles estão voando na escuridão total então na maioria das vezes a informação visual sequer está disponível para eles quais foram os traços desenvolvidos por eles para poder navegar no escuro? para algumas espécies de morcegos a resposta está na ação de uma espécie de sonar embutido a e-colocação a e-colocação é o processo em que animais fazem um chamado para o meio e ouvem o eco desses chamados que retornam de vários objetos à sua frente nos morcegos esses chamados estão em uma frequência alta demais para ser captada pelo ouvido humano esse sistema semelhante a um radar dá uma vantagem aos morcegos durante sua navegação noturna à exceção dos morcegos só as baleias e os golfinhos desenvolveram esse sistema e os morcegos são o único animal voador a usar essa técnica para navegar pelos céus silêncio morcegos voando em testes não perturbe em seu laboratório Jim mostra a precisão com que um morcego pode voar na escuridão total as correntes servem como obstáculos e a tarefa do morcego é entrar aqui e manobrar através das correntes usando o seu sonar do mesmo jeito que tem de manobrar através da vegetação perto de um lago e as correntes são pretas e a sala é preta quando o morcego está voando as luzes estão desligadas e fica completamente escuro aqui então o morcego é obrigado a usar seu sonar em vez de qualquer visão residual que ele possa ter lá vamos nós não importa quantas vezes Jim mude o lugar das correntes criando novos obstáculos o resultado sempre é o mesmo os morcegos conseguem navegar com segurança de um extremo a outro da sala na escuridão total contando apenas com a ecolocação esses animais voadores noturnos desenvolveram o uso dos ouvidos praticamente da mesma maneira que uma águia usa os olhos para descobrir presas em pleno voo esse sistema altamente desenvolvido é o que permite aos morcegos viver e voar de maneira muito bem sucedida na escuridão total uma das coisas sobre a evolução dos morcegos é que você não pode tratar seu voo separadamente de sua ecolocação e de sua audição as duas caminham juntas as duas funcionam tão bem juntas que mais de mil espécies de morcegos já se espalharam pelo mundo aliados a mais de 10 mil espécies de pássaros e mais de um milhão de espécies de insetos nossos céus estão repletos de criaturas voadoras noite e dia indiscutivelmente a habilidade de voar é o resultado evolutivo que mais provocou a imaginação humana e ao estudar as incríveis características dos quatro tipos diferentes de animais voadores os pterossauros os insetos os pássaros e os morcegos a humanidade tem sido capaz de fazer o que considerava impossível voar pelos céus mas nossas máquinas são insignificantes se comparadas às verdadeiras maravilhas do voo natural graças a avanços evolutivos espetaculares no decorrer de milhões de anos terra e água não serão mais os únicos lugares repletos de vida e aí e aí Obrigado.